Agora foi! Agora tá! Ó o Lucas aí! Beleza, Lucas? Vou apresentar você pra galera, hein? Que maravilha, meu irmão! Muito feliz por estar aqui com vocês! Estava acompanhando desde o início, adorando o papo já de vocês aí na abertura! Então vamos lá! Pra quem não conhece o Lucas, o Lucas já participou, a gente já conhece bastante ele lá, dos finados, tamo junto! Então, pra quem não conhece, eu vou apresentar rapidinho o Lucas, que o Lucas é um grande estudioso do comportamento humano. Desenvolveu um treinamento chamado MEC, que é o Mindset de Alta Performance, correto? E o Lucas é graduado em Administração e Pedagogia, Master em Programação Neurolinguística, Coach Profissional, e Life com formação de palestrante internacional pelo Expo Premium e Avatar Start Aid nos Estados Unidos. É isso? Exatamente, meu amigo! Que honra! Que honra ter a apresentação! Coisa fina! Professor e coordenador durante muito tempo. E vamos bater um papo, eu queria até começar aqui, que o Fernando e a Vivi, eles estão com problema na internet lá, e o Fernando, ele sempre fala, quando a gente vai fazer entrevista, assim que ele gosta de exemplos e histórias de superação. E eu, antes de conversar com você, eu estava vendo bastante sobre a sua história, e vi que você nasceu em uma pequena cidade do interior do Espírito Santo e só foi conhecer a energia elétrica aos 10 anos de idade e fazer o ensino fundamental aos 17 anos. Eu queria saber um pouco da sua trajetória e como você alcançou esse patamar de auto-performance e formar pessoas, mais de 50 mil pessoas já passaram pelos seus treinamentos. Então, boa noite, obrigado por estar aqui com a gente e seja bem-vindo. Eu quem agradeço mais uma vez a oportunidade. A primeira oportunidade que eu tive de falar com vocês foi uma conexão para a vida mesmo, a admiração que eu tenho pelo trabalho de vocês. E fico muito feliz em poder contextualizar um pouco, falando sobre a minha história, para as pessoas até entenderem por que eu falo sobre alta performance, sobre resultados. De fato, a minha história é essa. Nasci na cidade do interior do Espírito Santo, só fui ter acesso realmente à energia elétrica, aos 10 anos, criado a Lamparina, não sei se vocês conhecem aí, né? E aos 17 anos que eu tive acesso à educação formal. Então, eu era semi-analfabeto até os 17 anos. E um detalhe muito importante, que eu só fui ver televisão a primeira vez com 19 anos. Preciso dizer que atualmente eu estou com 36 anos, então é um jovem sonhador ainda, porque eu fui ter acesso ao mundo mesmo, o mundo que todas as pessoas têm acesso, aos 20 anos. E essa é a história de grande superação que eu tenho, né? E foi essa história também que me moveu a estudar a mente, como que a nossa mente funciona, qual a essência que nós temos, onde eu consegui entender esse campo do eu real e do eu social, que é o tema que vocês estão propondo hoje. E eu estou muito feliz e muito honrado por estar aqui com vocês hoje. Então, Lucas, a gente está acompanhando agora esse negócio... Ano passado, o BBB, o Big Brother, falando em Big Brother, essa Fazenda, esses reality shows, eles fizeram muito sucesso no ano passado, devido à pandemia, principalmente. E esse ano tinha uma expectativa muito grande com essa edição. E essa edição aflorou muito essa ideia de cancelamento, e viver uma coisa que você não é. Então, eu vi um artigo muito seu sobre o eu real e o eu social. Eu queria começar esse papo falando o que seria o eu real e o que seria o eu social. E é muito bom falar sobre isso, Albuque. Exatamente essa questão do Big Brother trouxe à tona, né? Essa questão de como que as pessoas realmente são e aquelas pessoas que nós idealizamos e que a própria pessoa idealiza ser, né? De uma forma resumida, é claro que nós vamos contextualizar mais aqui durante a entrevista, o eu real é aquela pessoa que nós realmente somos. É aquela voz que fica dentro da nossa mente enquanto a gente fala algo, enquanto a gente pensa, enquanto a gente grava um vídeo, enquanto a gente teste um discurso, né? Então, o eu real é aquilo que está dentro de nós mesmos. E o eu social é uma espécie de personagem que todos nós criamos. Ninguém vive no seu 100% eu real, né? Todos nós vivemos no eu social, até porque existem leis, regras que nós precisamos frequentar dentro da sociedade. E isso casou perfeitamente com o Big Brother, com as atuais circunstâncias que têm acontecido lá, né? Pela questão de alguns artistas serem altamente aclamados aqui fora, altamente famosos, reconhecidos, e quando entram para a casa do Big Brother, entram para a cultura do cancelamento. E aí, a explicação que se dá a isso é exatamente a questão de entender que lá dentro da casa, ainda mais pela situação da pandemia, onde todos nós estamos muito aflorados, se apresenta o eu real. As pessoas como elas realmente são. O eu social, ele se apresenta muito nas redes sociais, né? Ninguém é tão bonito, Albuque, quanto no Instagram, e também não é tão feio quanto na foto da identidade. Eu sempre brinco que há essa distância entre aquilo que nós apresentamos na internet. E eu, enquanto especialista em mindset, que é a nossa programação mental, eu tenho falado muito, esse artigo realmente foi uma grande oportunidade, onde eu falo, quem realmente somos? Quem nós estamos entregando para a sociedade? E usando o caso do Big Brother como uma grande referência, como, por exemplo, a Carol Conká, onde está a tona e o cancelamento dela, pelos comportamentos que ela tem tido, obviamente, as pessoas conheciam somente o eu social dela. O Lucas, deixa eu... É muito... Não, pode falar mais. Vai lá, manda lá. Não, eu acho muito interessante esse tema do Lucas. Muito prazer, Lucas. Seja muito bem-vindo aqui no nosso meio. Eu acompanhei a sua entrevista no Tamo Junto, que também era um assíduo assistente e ouvinte do programa. Mas o que você está falando é algo muito interessante, porque eu sou professor de filosofia, de história e filosofia. E quando a gente fala em filosofia, isso é uma pergunta do não responde há mais de quatro mil anos. Você vai pegar cada escola filosófica, você vai ter uma resposta pra quem eu sou. Mas você vai encontrar a resposta pra quem você é no campo da religião. Se você for a qualquer templo religioso, de qualquer segmento, seja católico, protestante, terreiro de Umbanda, budismo, seja o que for, a religião te dá uma resposta. E aí entra a questão que eu queria levantar. será que a gente não criou uma nova religião travestida de humanismo pra tentar responder quem nós somos? A gente está completamente confuso, porque o ser humano é um bicho absolutamente complicado, um bicho absolutamente controverso o tempo todo. E reconhecer essa controvérsia na gente e aceitar que nós somos, acho que é o primeiro passo pra gente entender quem a gente é. Não é isso, não, professor? Exatamente. Acredito numa camada mais profunda, eu, no meu ponto de vista, ninguém realmente sabe quem nós somos, né? Nem nós próprios. Por exemplo, nós não sabemos do que nós somos capazes. Todos nós somos capazes de matar alguém quando a gente se vê em alguma coisa que está sendo acuado, um valor nosso está sendo ferido. Todos nós somos capazes em ter comportamentos que a gente não tem como prever. Isso numa camada mais profunda, você falou brilhantemente, talvez não tenhamos essa resposta, né? Mas no sentido social está muito mais associada a uns personagens que a grande maioria das pessoas criam, né? Rotulam, enfeitam discursos e se posicionam a partir de um discurso, a partir de uma ideia, mas na verdade não é tudo aquilo que as pessoas têm se posicionado. Eu, enquanto ser humano, tenho me policiado muito pra me aproximar mais da pessoa que eu realmente sou, que popularmente conhecemos como essência, né? A nossa essência. E é a nossa essência que cria um ponto de conexão com as pessoas. Estou falando com vocês dois agora e experimentando um sentimento muito bom porque, de alguma forma, a nossa essência está na mesma essência. Nós estamos numa essência juntos aqui. Então, muito bom o seu ponto de vista porque, talvez, numa camada mais profunda, ninguém sabe quem realmente somos, do que somos capazes, o que viemos fazer aqui numa camada mais profunda. Mas, enquanto relacionamento na sociedade, nós, enquanto seres humanos, precisamos entender o que eu estou entregando para as pessoas, está próximo ao que eu realmente sinto, o que eu falo é o que realmente vivo, está muito associado à congruência, né? Eu preciso ser exemplo daquilo que eu falo, eu não preciso, não posso falar uma coisa e ter outra. Então, o eu social, ele tem que estar muito enfatizado, onde as pessoas vão se encaixando em padrões, né? Padrão de beleza, de riqueza, sabedoria, e vão perdendo a sua verdadeira essência, o tal conhecido como eu real. Qual que é o maior problema das pessoas que vivem em função principalmente só desse eu social? Que acaba... Porque o Instagram, principalmente, hoje, ele tomou uma forma de... Tem gente que vive na live, né? Onde anda, vai andando, ó, tô aqui, tô não sei o quê, vou no banheiro agora, galera, sabe? E qual que é o problema de viver nesse mundo eu social apenas? Esse é o ponto de vista, porque se as pessoas estão vivendo esse eu social, né? Talvez o pior sentimento que elas experimentam é a ausência delas mesmas. Por isso que algumas delas criam essa vida virtual. Aí está virtualizando demais o amor. Às vezes a pessoa está num discurso de amor lindo no Instagram, mas ao vivo não dá nenhum bom dia à sua família, né? Está fisicamente perto de alguém, mas não está, de fato, com o coração conectado com aquilo que faz. É aí que tem sido o meu trabalho, né? De levar as pessoas a perceberem que o Instagram, a rede social, ela é uma ferramenta para a exposição do nosso trabalho. Mas nós não podemos acreditar que nós somos aquela pessoa. Muitas pessoas deixam de se mostrar na internet com medo de um julgamento na cultura do cancelamento. E muitas pessoas criam uma identidade social na internet e aí no seu eu real, como tema da nossa entrevista aqui, elas vivem com depressão, elas estão tomando medicamento, não conseguem dormir, não conseguem olhar para ela mesma no espelho, mas na internet, no social, está tudo muito bacana, muito organizado. Então, a internet, ela contribuiu muito para isso, né? Porque as pessoas se vendem pela quantidade de seguidores, a quantidade de curtidas, de comentários, etc e tal. Isso tem banalizado um pouco essa questão do eu real, aquele sentimento que nós realmente somos. As pessoas vão se travestindo de um personagem, de um ponto de vista e esquecem de ver a sua verdadeira essência. Eu, enquanto profissional, quanto mais o meu trabalho foi crescendo, eu fui mantendo a conexão com a minha essência. Fiquei muito feliz quando você narra a minha história e me dá a oportunidade de falar um pouco sobre ela. Aquele mesmo Lucas, semi-analfabeto lá aos 17 anos, a minha essência é a mesma. O que mudou foi o meu conhecimento, o meu posicionamento perante a vida, mas aquele mesmo olhar que eu tinha para a vida, de acreditar as pessoas em mim mesmo, eu faço questão de manter como eu real dentro dessa teoria que eu acredito. Jóia. Lucas, deixa eu fazer uma coisa mais básica com você agora. A gente está sempre tem um negócio, a gente não fala muito da audiência rotativa, né? E muita gente vai ver isso daqui, está vendo ao vivo, vai assistir depois. Explica rapidamente para o nosso ouvinte, para aquele que vai nos assistir no futuro também, o que vem a ser mindset e mudança de mindset. Ah, que maravilha. Conseguiu pegar aí a minha pergunta, Lucas? Consegui. Consegui te entender. Ah, tudo. É muito bom, brilhante o seu ponto de vista em contextualizar o que é mindset, né? Se fala tanto em mindset, a gente o tempo todo falando em mindset, mas afinal de contas, o que é mindset? O mindset significa a nossa programação mental. Mind vem de mentalidade, mente, né? E set, setar, ou seja, configurar a nossa mente. Foi esse o meu grande ponto de virada na vida, né? Quando eu comecei a virar o jogo da vida e me tornar mais realizado em todos os papéis que eu exerço, é quando eu entendi que eu posso reprogramar a minha mente. Então, assim, o nosso mindset é a conjuntura da representação que a gente tem do mundo. Aquilo que eu acredito, o time que eu torço, o político que eu admiro, as minhas preferências de cores, orientações, tudo isso cria um mindset. A boa notícia é que você pode reprogramar isso. Você pode questionar internamente aquilo que você foi ensinado a acreditar e no que você realmente acredita. E de onde veio o meu entendimento em me tornar especialista em mindset e dizer para o Brasil sobre esse tema? É porque a realidade que eu fui criado, a modelo mental que me ensinaram a acreditar sobre riqueza, sobre prosperidade, sobre educação, tive a oportunidade de atuar sete anos em sala de aula como professor, e o que eu mais percebi é que eu poderia criar um novo Lucas, uma nova forma de enxergar a vida. Aquela realidade que eu vivia, não que se estivesse certa ou errada, mas aquilo não combinava comigo. Eu queria exatamente a vida que eu tenho hoje, o conhecimento que eu tive acesso, o estudo que eu gosto de fazer. Então eu entendi, opa, se eu posso mudar a minha mente, tem algum campo de estudo aí. Foi quando eu me apaixonei por mindset. E tive a oportunidade de estudar no Brasil e fora do Brasil. Resumindo, é compreender como que nós funcionamos, o nosso modelo mental, aquilo que nós projetamos, não somente aquilo que nós acreditamos. Então, quem está andando, quem tem mais dinheiro, menos dinheiro, mais sucesso ou menos sucesso, não são pessoas mais inteligentes ou menos inteligentes. são pessoas que têm uma programação mental diferente. E quando você programa a sua mente, automaticamente você começa a atrair os resultados que você tem. Perfeito. Nesse assunto de reprogramação de mente e tal, eu vou entrar num assunto de pandemia, Covid. A Covid deixou um monte de gente ou com um problema profissional, um problema pessoal, até de perda de parente e tudo, ela meio que mudou a mentalidade de muita gente, causou um alvoroço na sociedade. Como a partir desse momento que a gente está começando, já tem uma vacina, está começando a haver uma melhora gradativa com a esperança, com tudo, como reprogramar a mente para aquela pessoa que teve, tipo, a vida virada do avesso? A grande forma de reprogramar a mente, leva essa dica para vocês que estão assistindo, é se perguntar quem eu serei após essa pandemia? O que eu tenho aprendido com isso? A melhor forma de reprogramar a mente na pandemia é com esses dois passos. Qual história eu irei contar também? Eu posso substituir por essa pergunta. Qual história eu irei contar no futuro? Por que, Albuquerque? Todos nós, de alguma forma, ninguém estava pronto para a pandemia. Ninguém estava, nenhum país, nenhuma pessoa estava pronto para isso. Quando veio a notícia, primeiro que o brasileiro tem a habilidade de fazer meme de tudo, ele foi protelando a aceitar que nós estávamos realmente em uma pandemia. E depois, a mídia e nós somos ensinados a enxergar somente o lado ruim de tudo. E é ruim. Eu perdi amigos, perdi pessoas próximas, é uma dor que somente quem passa consegue dizer. Mas nós, sobreviventes, graças a Deus que estamos aqui sobrevivendo, o que nós podemos ter aprendido com isso? Então, isso é uma forma de reprogramar a mente. O que eu teria aprendido, por exemplo, enquanto palestrante? Eu tive que reprogramar toda a minha carreira, porque eu vivia uma carreira offline. Eu rodava o estado inteiro em diversos estados do Brasil, palestrando, uma agenda lotada, passava cinco dias viajando, palestrando o tempo todo, naquele sucesso grandioso. De uma semana para outra, todas as minhas palestras estavam canceladas e adiadas. Então, como eu tenho a ferramenta de reprogramação mental, como que é o novo mundo? O novo mundo é digital. Então, eu vou para o digital. e foi quando eu comecei a trabalhar digitalmente e tive um crescimento grandioso na minha carreira. Então, reprogramar a mente pós-pandemia, durante a pandemia, é buscar identificar, por mais difícil que seja, qual o lado de crescimento. E aí, tem uma frase que eu falo sempre, fazer da adversidade uma oportunidade de crescimento. E aí, quando a gente enxerga isso, olha quem chegou! Que maravilha! Eu posso falar, porque eu... Só deixa eu perguntar uma coisa, o áudio está bom? Está bom. Antes de qualquer coisa. Está bom. Para mim está bom, para mim está bom. Está, porque eu estou num improviso aqui no celular. Vocês vieram de Uber? Vocês vieram de Uber? Vocês vieram de Uber, Fernando? Da onde? Para o programa. Porque a Vivi não sabe pegar Uber. Eu vi era uma pé, porque o adaptador de rede do meu notebook resolveu parar de funcionar. Olha só, hein? Mas estamos aqui, hein? Já demos início. Já demos início. Já demos início. É, está difícil. Só um pouquinho. Gente, eu não estou ouvindo. Não, eu estou ouvindo. Mas o Baez está meio picotado. A Vivi vai ser minha interna. Eu vou deixar. Boa noite, Baez. Tchau. Boa noite, o Albuque. Boa noite, Lucas, meu querido amigo Lucas. Um abraço. Um abraço, Adminho, pra caramba. Que bom que você está aqui hoje. A gente estava ouvindo o começo do bate-papo de vocês aí, mas está difícil hoje. Hoje o negócio... Mas a gente vai fazer andar. Eu queria que você continuasse de onde você parou, que a gente estava acompanhando aqui também. Isso. Ah, que orgulho. E fico muito feliz que vocês conseguiram chegar. Eu estava falando com o Albuque a felicidade que eu tenho por estar aqui com vocês. O carinho que eu tenho por vocês também, né? Acompanho e fico muito feliz pela oportunidade. Estavas falando, já estávamos exatamente sobre mudar. Como tudo na vida a gente pode ressignificar o que está acontecendo agora aqui. E ver o lado positivo disso. Nós estamos improvisando, vamos levando. Eu sempre falo, o show não pode parar. Quando o palco é interrompido, o artista somos nós. Então, o show não pode parar. Mas estou muito feliz por isso. Isso é verdade. A gente estava assistindo aqui do 4G do celular e você estava falando sobre mindset, né? Isso. E aí eu leio, tem um livro chamado Mindset, né? Que é como a gente aprende a sair do mindset fixo para o de crescimento. E é uma constante, né, Lucas? É um ensaio diário, né? Tem algum segredo, algum atalho que a gente possa pegar para a gente pular para esse mindset de crescimento? Eu acho que você falou tudo. É um constante processo, né? Não existe uma fórmula mágica de um dia para o outro, todos os problemas que estão... Até porque os problemas sempre existirão. É a forma que a gente enfrenta os desafios que muda, né? Quando a gente muda o nosso mindset fixo para crescimento. Então, só contextualizando o que você disse, o mindset fixo é aquela pessoa que tem a habilidade de ver tudo, como é o fim, deu ruim. Exatamente na pergunta que o Albuque fez, né? Para as pessoas que têm o mindset fixo ver a pandemia como o mundo acabou agora. Não sei o que eu vou fazer com a vida, etc e tal. É o fim do mundo, é o apocalipse, acabou tudo. As pessoas que têm o mindset de crescimento, elas começam a enxergar oportunidades naquilo que elas não alcançaram, até na adversidade, né? E a grande dica que eu sempre trago respondendo a sua pergunta é criar um básico da vida, assim. Para cada pensamento negativo, três positivos, sabe? Você vai começar a trabalhar a sua mente, criar um músculo mental. O músculo mental é quando a gente propositalmente começa a programar a nossa mente em prol do positivo. E você já falou tudo que é um processo. Me perguntaram outro dia, eu falei, Lucas, quanto tempo dura um processo de mudança? Eu falei, olha, o meu, em torno de uns 107 anos, assim, porque eu vou viver em torno disso. Então, durante toda a vida a gente vai mudar, é um processo constante. É, todos os dias, né? Exatamente. E, Lucas, eu queria falar sobre um assunto que me tocou muito nesses últimos dias, né? Que é justamente o que passa pelo entendimento, ou não, porque que nós, muitas vezes, continuamos a repetir padrões na nossa vida que não são padrões positivos, né? Que, às vezes, é de algo que vem do seu passado e que fica, que você, mesmo estando em outra situação, algo que fica ali ainda rondando e você patina naquilo. Como sair desse... Como é que a gente programa o cérebro, né? Para ajudar a gente a sair dessas situações? Você tem consciência que você está vivendo um outro momento? Até que, mesmo, a gente fala isso na questão financeira, né? Como é que pode um cara com tanto dinheiro ser tão pobre, muitas vezes, né? São hábitos, são situações. Como é que a gente faz essa mudança em prol de uma vida melhor? A primeira herança que nós recebemos na vida são os padrões, né? E inconscientemente repetimos todos os padrões que nós fomos ensinados a acreditar. Todas as experiências que nós vivemos entre 3 a 12 anos temos a tendência muito grande de repetir. Isso pode ser dos nossos pais, de um professor, de alguém que faz parte do nosso passado. Inconscientemente começamos a repetir. Para você ter um exemplo, outro dia, Fernando, eu tenho um filho de 6 anos, né? E aí ele falou que eu queria comer, eu coloquei a comida para ele, não queria comer, eu falei assim, vai comer sim. Enquanto você estiver na minha casa, eu falei, opa, minha mãe dizia isso. Minha mãe falava isso o tempo todo. Enquanto você estiver aqui, você vai fazer o que eu quero. Então, respondendo a sua pergunta, é tomar consciência dos padrões que nós estamos repetindo. O casamento que nós levamos, o relacionamento que nós temos, o profissional que nós temos, financeiro, em todos os pilares. Isso te lembra alguém? Alguém próximo a você do passado teve esse comportamento? aí que onde eu recebo muito mentorados, pessoas que eu atendo individual para trabalhar uma mudança de mindset e reprogramar a mente, é onde que vem o baque da pessoa assim. A pessoa, alguns até se emocionam. Isso não me pertence. Esse comportamento eu estou repetindo por causa que alguém fez isso. E aí vem um bloqueio muito grande, Fernando, pessoas que deixam de se relacionar, porque foram ensinadas a acreditar que relacionamento não dá certo. pessoas que não faturam ou faturam dinheiro, mas não conseguem dinheiro para prosperar, porque inconscientemente tem alguma crença ali sobre o dinheiro. Então, eu sou muito apaixonado por esse tema e as perguntas de vocês fazem todo sentido, porque a mudança começa na mente. Quando a gente começa a reprogramar esse computador que nós temos aqui, as coisas começam a mudar também. Eu vou dizer aqui uma coisa muito sincera, muito honesta. eu mesmo, as pessoas assistem, as pessoas veem a gente, as pessoas... Ah, o cara é o apresentador de televisão, é o empresário, enfim. Mas as coisas não são fáceis. Nós temos os monstros diários. Eu descobri há bem pouco tempo um problema muito sério de validação que eu tinha uma necessidade muito grande. Na minha infância, enfim, uma busca que eu tenho feito isso, e uma validação externa para a própria questão de ego. Ego. Eu preciso saber que eu faço a diferença, que eu sou importante, eu chamar a atenção de alguma maneira das pessoas. O que me levou, muitas vezes, para ir para o ramo da comédia, para usar essa questão, porque eu era muito tímido na minha infância e na minha adolescência. O pessoal diz, hoje você é apresentador de televisão, a gente esconde algumas questões e mesmo assim a gente não está satisfeito. E eu ainda buscava essas validações externas que muitas vezes, até viver não veio para salvar a minha vida, isso é óbvio, faço questão de deixar isso ao vivo. Eu não tenho vergonha nenhuma, eu não tenho vergonha nenhuma de abrir meu coração, porque eu sei como isso é sofrido e eu não quero que outras pessoas passem pelo que eu passei e pelo que eu passo, porque não é fácil você abrir seu coração e falar dos seus problemas, falar de si. Eu, como jornalista, estou acostumado a falar da vida de todas as pessoas. É o fulano que morreu, é o fulano que matou, mas e quando é para falar de você? Então, eu estou aqui falando de mim. Eu padeci muito, é uma questão que eu preciso aprender e quero ajuda, inclusive, de como mudar esse padrão. Eu não preciso provar nada para ninguém, eu não preciso ter o meu ego massageado para achar que sim, eu sou bom naquilo que eu faço. Eu sou bom naquilo que eu faço por ser bom naquilo que eu faço e pronto. Pelo resultado que eu apresento no meu trabalho, na minha vida, eu não preciso ficar correndo atrás de palavras vazias, de atitudes vazias para ser o amigão de todos, para ter as pessoas ao meu redor, entendeu? E eu não sei como é que é isso, eu tenho que cagar para as pessoas que estão ao meu redor, tipo, foda-se. Não, não é isso também. Só que eu não preciso ficar ali babando o ovo das pessoas, eu não preciso ficar ali dourando situações, criando situações que possam até criar um mal-estar futuro num ambiente de trabalho, num relacionamento com a minha esposa, com os meus amigos. E internamente com você também, pode desenvolver. Internamente, né? Como é que faz isso, Lucas? O que é isso, esse fenômeno? O primeiro passo é o que você está fazendo brilhantemente aqui. As pessoas assumir, tomar consciência disso. É uma frase que eu trago para a vida, assim. todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Essa frase mudou minha vida. Porque você foi falando a sua história, eu me identifiquei muito, eu vivi muito isso. Antes de eu me tornar especial de mindset, até porque a minha história, como eu já contei aqui no início, eu vim de extrema superação, é o meio de muita pobreza, muita dificuldade que eu enfrentei, e mesmo quando eu alcancei os resultados que eu queria, internamente, eu tinha uma criança necessitando de aprovação. Esses comportamentos, geralmente, dentro da área de treinamento, chamamos de criança interna. É alguma coisa, alguma necessidade que eu faço. Exatamente, interior. Aquilo que nós temos lá no passado, que alguma forma a gente não resolveu, tem uma tendência muito grande a se repetir. Então, o primeiro passo é tomar essa consciência, que é importante trazer isso à tona. E quando a gente toma consciência, a gente vulnerabiliza. E quando a gente se torna mais vulnerável, a gente começa a receber mais o ponto de vista das outras pessoas também. Então, é muito bacana. eu sou apaixonado por falar sobre isso, porque a minha história, eu só me tornei também, Fernando, especialista em mindset para curar as minhas feridas. Eu só posso ensinar as pessoas aquilo que eu vivo. Querem as nossas medalhas, mas não querem as nossas cicatrizes. Como você falou, vê a pessoa, o seu eu social, que é o tema da entrevista hoje, mas o seu eu real, somente você, quem sabe. E aí, com todos nós, com a gente, com todos nós. Então, é muito importante ter essa consciência. quem vai para a cama comigo, sou eu mesmo. Exatamente. Antes de tudo. E isso é um exercício dolorido, mas ele é tão essencial que a gente não pode deixar a nossa existência. Aquilo que você falou, que bom, fico feliz que você vai até os 107 anos, Fábio. Eu não sei se eu chego lá. Olha, eu vou torcer para tentar chegar na metade. É um mindset que a gente pode criar aí, hein? Como vai ser seu aniversário? Como é? É um mindset que a gente pode criar agora ao vivo com você. Vamos lá, Fernando. Como será seu aniversário de 100 anos? Nossa, nunca parei para pensar. Comendo o torresmo do jeito que ele come, não vai chegar antes. Está aí, o albuque não me deixa mentir. O albuque, pelo visto, também vai ser assim, o aniversário de 100 anos. Fazendo um adendo, eu que apresentei a Vivi para o Fernando. Então, eu tenho uma medalha também. Agora é, né? Agora é, né? É um biscoito, né? Até mês passado você estava negando isso. Não, não está mole. Não, eu nevo para não dar presente de padrinho. Só isso. Exatamente. Exatamente. Padrinho tem que apresentar. Sabe por quê? Fernando, é muito bacana essa brincadeira que é séria sobre os 100 anos. Por quê? Isso tem a ver com o mindset, porque somos ensinados a acreditar que quando chegar de 60, 70, 80, a gente está indo para a finalização da vida. E não é isso. É o frango descer na ladeira. Exatamente. Então, eu quero chegar a 100 anos palestrando ainda sem muleta, levantando os vencedores cada vez mais. Claro que pensar isso não significa que nós chegaremos. Isso aí é óbvio. Mas, pelo menos, criamos um caminho mais longo, com a vida ainda mais grandiosa para nós vivermos aí. A vida é o que acontece entre o berço e o cúmulo. E o que acontece entre o berço e o cúmulo são as escolhas que nós rodemos na vida. Eu tenho uma outra frase, Lucas, se você me permite. A vida é aquilo que acontece quando a gente está pensando no futuro. Olha, está ficando bom esse negócio aqui. Eu não tenho informação ainda, mas eu estudo bastante, um pouquinho. a gente chega lá. Como eu não tenho a frase, eu vou anotar de vocês. Eu estou anotando. Deixa eu fazer uma pergunta aqui da galera do chat. Aliás, boa noite, pessoal do chat. Pelo amor de Deus. Porque a gente está aqui. Ah, eu já vi abrindo meu coração. O Marciano já falou que a gente está na janela do trem, do óleo. A gente pega da janelinha. Do bonde. Vou fazer uma pergunta da Vanessinha, minha querida irmã, que está aqui prestigiando. A família prestigiada, viu, Lucas? Todos sábados. Olha que bacana, a minha mãe, a mãe dele, o irmão do Robux, a Flávia. Um abraço a todos vocês. A audiência. Ela pergunta assim, se ter criatividade perante as situações que aparecem na vida seria uma forma de reprogramação do mindset? É uma das formas, buscar criatividade. Porque pode ter visto como olhar o lado positivo também. Todos nós somos criativos. Então, sobreviver, hoje em dia, algumas circunstâncias a ser criativo. E sabe o que é ser criativo hoje em dia? É seguir adiante. Porque a maioria está desistindo. Não existe alguém que queira morrer. Existem pessoas que não encontram mais motivos para viver. Então, quando a gente encontra o caminho de querer seguir adiante, está difícil, está na pandemia. Seria hipocrisia falar que está fácil, né, gente? Claro que está difícil para todo mundo. Isso é óbvio. Eu, às vezes, Fernando, eu vou aqui viver. Assusto o meu público. Porque, geralmente, quando falo em palestrante, eu imagino que vem da motivação. Ninguém motiva ninguém, gente. A motivação vem de dentro. A gente se torna inspiração. Inspiração. Motivação é igual convicção. Convicção não se ensina em faculdade, em curso nenhum. Convicção vem de dentro. Conhecimento que a gente aprende com o outro. Então, obviamente, todos nós estamos passando pelo momento desafiador. Olhar para o futuro, como você falou, nem enxergar. A gente chama isso dentro da programação neurolinguística de ponte para o futuro. O que é ponte para o futuro? Você está no estado atual no que você está vivendo hoje, cria uma imagem, assim como eu falei com o Fernando Gui do aniversário de 100 anos. Quando eu jogo o Fernando para pensar no aniversário de 100 anos, automaticamente, eu criei com ele uma ponte para o futuro. Ou seja, tem muita vida, tem muita água para passar debaixo da ponte ainda. Como a gente fala. A gente imagina isso pode acontecer, né? É passível de acontecer. É o que a gente chama no Teta Healing de manifestação. A gente manifesta na nossa vida. Já ouvi muito daquele fazer o painel dos sonhos, né? Você cria imagens. Então, eu queria entrar num ponto que eu tenho muito disso e até falar como programar o mindset em cima disso. Que é você estar bem, você estar sempre com a autoestima lá em cima, mas fatores externos acabam deixando influenciar por fatores externos que não dependem apenas de você, entendeu? Você consegue se manter, você se mantém bem, você, eu sei que eu sou foda para, desculpa a palavra, eu sei que eu sou foda para cacete nas coisas que eu faço, e, tipo, mas tem coisas que você não depende só da gente. Não me derrubam, Fernanda, eu te apresento a gente. Não, o alvo que é muito foda, é sério. O alvo que é foda. Eu não me junto com gente medíocre. Eu só me junto. Eu sabia que ia ser uma festa com entrevista, gente, eu sabia disso, eu estava sentindo. Eu estava doido para chegar aqui com você. Daí, tipo, tem coisas que não dependem só de mim. Se dependesse de mim, eu tenho certeza que o negócio ia explodir. Mas tem coisas que dependem de um fator externo, de uma empresa, de um negócio, entendeu? E você acaba deixando aquilo que você acredita vai até o fundo do poço, de repente, sabe? E você se prende naquilo, não consegue se soltar. Não sei se pegou, pescou, Perfeitamente, perfeitamente. Isso dentro da minha teoria que eu trabalho de mindset é um campo maravilhoso para mudança. Eu chamo de fonte. Fonte é onde que você coloca a sua energia. Se eu tenho um projeto com você e eu estou colocando a fonte em você, eu tenho uma tendência muito grande. Você no sentido assim, do que você tem que fazer, da sua responsabilidade, etc e tal. Eu ensino muito as pessoas a desenvolverem um sentimento de vou fazer 300% a minha parte, o restante o mundo supera. O mundo supera é um bordão que todos os meus alunos saem do treinamento falando, o mundo supera. Deu ruim? O mundo supera. Agora, se tem um contrato com você, um compromisso com você, a minha dica é, deixa claro para os seus parceiros ou em qualquer circunstância o que é importante para você. Então assim, compromisso, eu com meus relacionamentos profissionais, compromisso é compromisso. Então se alguém não cumpriu com a parte dele, eu vou posicionar. Quem fica em cima do muro leva a pedrada dos dois lados. É uma coisa que a gente tem que aprender mesmo. E depois conectar mais com a certeza que você está fazendo a sua parte. Se orgulhar de ser quem você é, como você acabou de falar aí. Porque quando eu falo, usei o termo colocar fonte, a grande maioria das pessoas perdem o brilho interno, mesmo quando eles fazem 100% do que eles deveriam ter feito, mas quando alguém não cumpre aquilo, afeta o trabalho, é como se nada tivesse sido feito, ele acaba perdendo a valorização do comprometimento que ele teve. Então a dica é, valorize ainda mais o que você está fazendo, tenha consciência do seu papel, e se alguém deixou a desejar em algo que deveria ter feito, posicione. Chama para uma conversa, organize, olha, eu não estou confortável com esse comportamento, da próxima vez gostaria que isso não acontecesse, etc e tal. Então isso tem a ver com posicionamento e não sobre o sentimento que a gente experimenta quando algumas coisas não saem da forma que nós imaginávamos. Maravilhoso. Respondido, Albuque? Respondido. A gente, às vezes, nos bastidores, Lucas, a gente fica conversando sobre isso, porque eu sou astróloga, mas eu tenho alguns outros conhecimentos também, fiz tetahine, tenho um pouquinho a edição de relação familiar, então o que você faz não é tão desconhecido, para mim, assim, até gostaria de seguir, o pessoal está falando aqui da sua reprogramação, que é uma boa, depois a gente troca esse bate-papo, mas às vezes eu, a gente conversa aqui nos bastidores, né, e aí surge sempre essa pergunta, às vezes a gente está pronto para fazer, fechar um contrato ou esperando uma oportunidade, está na porta do gol ali, e o negócio, tipo, não vai, eu sou uma pessoa, assumo, muito teimosa, só que eu já estou nessa do autoconhecimento já tem um tempinho, então eu consigo me colocar, às vezes, no prumo, então, tipo, volta para o nível de consciência, porque é o que eu te falei no início, né, é uma constante, é um processo, e eu falo às vezes para o Fernando, é cansativo até, né, porque às vezes você cuidando da sua energia, cuidando da sua mente, é um processo que é todos os dias, você ali, é vigiar o tempo todo, né, então, às vezes, eu até fico um pouco cansada, mas eu acho que é mais compensador. Exatamente, é importante numa situação como essa, em situações como essas, entender o cenário que nós estamos criando, né, de alguma forma, todo cenário que nós vivemos na vida, inconscientemente, nós criamos isso, é difícil, às vezes, entender, mas a gente cria tudo isso, né, então, trazer esse senso de autorresponsabilidade e entender o que eu poderia ter feito para isso não acontecer, né, então, ter autorresponsabilidade, às vezes, eu vejo os meus colaboradores, alguns deles, não tem equipe, que estão aqui acompanhando, aí a gente vai reunir, e vai dizer, não, vamos falar o que nós poderíamos ter feito, né, e trazer esse senso de autorresponsabilidade, agora, lidar com o outro, gente, isso aí é óbvio, cada um funciona de uma forma, né, então, é entender mesmo a flexibilização, colocar todo mundo no foco, no objetivo, mas realmente, dificilmente, vai encontrar, como vocês são um casal, sabe disso, por mais que se amam, mas mesmo assim, funcionam de forma diferente, né, então, entender que nós funcionamos de forma diferente, eu falo isso também toda, fala assim, ó, você não é a metade da minha laranja, nós somos duas laranjas inteiras que se amam, eu sou metade, eu tenho horror a essa crença, eu também, eu também, eu tenho horror a essa crença, é aquela metade da panela, como que é a tampa da panela, o outro, sapato, para o pé descalço, gente, isso não, é um chinelo, é um chinelo velho, não é nem sapato, não é nem sapato, é uma metade da panela, é uma metade, mas eu fiquei curioso para ouvir o Albuque, vou marcar uma ligação para você, Albuque, acho que dá para a gente trabalhar essa questão aí, esse cara é grandioso, é engraçado que 90% dos meus atendimentos, por exemplo, na parte de astrologia, são relacionamentos, né, e eu tenho sempre essa narrativa, né, de que, meu, você quer um relacionamento, mas você está preparado para isso, você está fazendo a sua lei da preparação, né, você está se auto-vigiando, você está se trabalhando, e as pessoas, às vezes, elas ficam bravas, né, porque não, não é isso que eu quero, eu quero uma pessoa, eu quero, como eu falo, né, pode vir por engano aqui, pode, mas você está fazendo a sua parte, né, e é muito engraçado com essa questão da ansiedade também, das coisas aconteceriam, mas o que você falou tem total razão, tudo a gente, a gente cria, né, até mesmo os desafios. A gente se coloca naquele lugar, né, e é importante entender. Outro dia, eu falei isso para uma mentorada, eu não escolhi o casamento que eu tinha, eu falei, mas você escolheu continuar, então tudo é escolha, né, mas tem um ponto mais profundo de auto-responsabilidade que realmente requer uma reflexão ainda maior. O grande ponto positivo que eu acho quando nós estamos aqui nessa entrevista, né, para quem está assistindo ao vivo, é poder dialogar sobre isso e deixar claro as nossas informações. Eu gosto de pessoas inconformadas, sabe, a zona de conforto é um lugar que não dura por muito tempo, então a gente precisa estar inconformado. Pessoas que você conversa com ela, passa três anos a estar com o mesmo assunto e alguma coisa errada, então a gente precisa olhar para o novo, né, um novo tempo, uma nova era, requer uma nova pessoa. A gente muda todo dia, né, nem que seja 1% por dia, pouquinho, mas a gente, definitivamente, nós hoje não somos os mesmos de ontem, né. Exatamente, é a parte boa. A Jaque Soares aqui, ela está fazendo uma brincadeira aqui com a astrologia, que ela acha que a galera de ar, aquário, livre gênero, se comunica melhor. É isso aí. É, na essência da astrologia, sim, porém, falando um pouquinho, puxando aqui um pouquinho para a sardinha do Lucas, todo mundo tem essa capacidade, a gente pode treinar. Pode ser explorado, né. Pode ser explorado. Ó, a Flávia aqui, Lucas, bate um papo com o Albuque, sim. Eu vou deixar uma ligação com o Albuque, primeiro que eu sou muito fã dele, né, acho ele incrível também, e é interessante esse ponto de vista, porque não sei se é o caso do Albuque, não sei até o nível, né, de conforto, mas o que me preocupa, às vezes, quando as pessoas que se veem, quando alguma coisa não sai, quando depende de alguém, que internamente, às vezes, algumas pessoas não conseguem experimentar o quão grandioso que foi a sua parte, né, porque, assim, quando alguma coisa não sai da forma que esperava, né, então, assim, é como se a gente pensasse, meu Deus, eu fiz tudo o que eu devia, fulano faz a parte dele, fulano não faz, aí começa a tirar todo aquele brilho do imposto que a pessoa teve, né, então, é se tornar mais protagonista mesmo, assim, isso é muito bom. Eu costumo dizer que quando as coisas, elas não acontecem, é porque elas não eram para acontecer, né, então, é para a gente buscar outras coisas, de repente, enxergar um outro caminho, né. E não existe dar errado, existe fazer errado. É. Não existe dar errado. A gente faz uma coisa errada, mas não vai dar certo, isso aí é óbvio, é igual chegar atrasado, né, não existe chegar atrasado, a gente sair atrasado de casa, não vai chegar atrasado, não vai chegar atrasado, não vai chegar atrasado, não vai chegar atrasado, não vai chegar atrasado. Tudo isso é mindset, tudo isso é mindset, ela vai reprogramando a mente da gente para a gente criar um mundo mais positivo. Mas de uma forma sadia também, eu sou da área de desenvolvimento humano e às vezes, até fiz um vídeo outro dia no meu Instagram falando, que infelizmente a profissão coach se prostituiu muito, todo mundo é coach, todo mundo fala que vai mudar a vida do outro. Eu, com todo respeito aos meus colegas de profissão, mas eu venho de uma outra pegada, assim, eu gosto de entregar aquilo que eu vi, né, quem quer ser bom em tudo se torna excelente em nada, então a gente tem que identificar o que a gente faz com maestria espiritual. É, senão vira o pato, né, o pato ele não anda direito, ele não voa direito, ele não anda direito, faz tudo. Lucas, tem um monte de conceito também. A Ana Paula, aqui no chat, ela falou assim, façam o MEP, gente, façam o MEP. Nossa, assim, o que que é o MEP? O que que significa, é? Daí, eu queria que você falasse um pouco. Não, tem mais pessoas falando aqui. Eu quero quatro. A Carla Cavalcanti. Já me dá quatro. Isso, eu quero um spoiler. Eu vou intimar vocês. Antes de você falar, Lucas, se você que tá assistindo a gente e quer saber o que é o MEP, divulga pra mais pessoas essa live. Manda na sua lista. Você manda tanta porcaria que eu sei no WhatsApp. Você manda tanta fake news, fotinho de bom dia, boa tarde, boa noite. GIFs. GIFs. Correntes, etc. Manda, nossa, olha, tem lá o Lucas, o Albuquerque Fernando é vivido e nem conta. Mas o Lucas, o Lucas é bom. o Lucas fala umas coisas legais, o que faz, que bate na nossa cara, no nosso coração. Então, manda primeiro essa live. Manda assim, você sabe o que é o MEP e manda o nosso link. Deixa o pau torar. Agora sim, feito esse sem introdução. Sem introdução. Sem tróito. Essa missiva. Primeiro, vocês estão intimados a virem pra Vitória, a capital do Filho de Santo, fazerem, né? E adorei que vocês americanizaram aí, mas na verdade pronuncia MAPI. 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 Isso. Mas não sei que já dá pra ir pros Estados Unidos agora também, vou falar MEPI, vamos levar com maior prazer pra lá. Mas eu moro em Vitória. E até tudo a ver com o mapa mesmo, o mapa mental, né? MAPI significa Mindset de Alta Performance, abreviação de Mindset de Alta Performance. Eu acredito em Deus, em todas as fontes positivas, e acredito que um dos maiores presentes que eu recebi na vida foi criar o método. Eu sou o primeiro que achava com o método próprio, e o método que em três anos tem 1.500 alunos. É um treinamento, é um método de 10 horas, onde as pessoas passam pelo processo de reprogramação mental. Então, MAPI significa Mindset de Alta Performance. É um método próprio. Então, intimados, tá? A Vitória é comer muqueca aqui com a gente, se vocês gostarem, comer a muqueca caçava aqui e fazer o MAPI comigo. Com certeza. Você sabe que eu tenho um casamento, eu não sei se vai ser esse ano adiado de novo, que era pra ser ano passado, em Vitória, de um amigo meu. Meu, do Daniel. Já pode ativisar ele. Eu não conheço, não conheço. Eu não conheço a capital do Sul. Aliás, eu não conheço nada do Espírito Santo pessoalmente. Estão super convidados a conhecer. É um estado lindo, Vitória é linda também, muita praia, muita coisa bacana. E eu fico muito feliz em poder representar o Espírito Santo. Graças a Deus, eu senti vários servidores aqui em São Paulo. Estou abrindo o mercado aí também, né? Porque São Paulo é realmente uma referência para todos nós, no Brasil. e eu fico muito feliz porque o Espírito Santo é um prato muito lindo, né? E chamar vocês para virem aqui com o seu em breve, com o presente. Muito obrigado. Você está fechando o áudio. Pronto, voltei. E o nome da capital é fantástico, né? Vitória do Espírito Santo. Aleluia. Olha que nome. Enquanto você for, Fernando, faz favor de aprender a moqueca, aprender a receita de moqueca e capixaba. A moqueca e capixaba, uma visita da cachaça Vila Velha e também da fada de chocolate. Exato. Garoto. Está fazendo a propaganda já dele aqui, né? Mas aí Vila Velha. É isso aí, a garota e o outro. Nós vamos, sim. Eu gosto muito daquele Operetta, que é um da garota. É muito bom. Nossa, é uma delícia mesmo. Muito bom. Muito bom. E, lógico, dar um abraço e saber do MAP. O que é isso? Porque eu estou precisando. Quando que é o próximo, Lucas? Dia 26, entre 26 e 28 de março, no próximo mês. A turma número 22. E aí eu fico muito feliz, gente, de falar isso aqui. Em momento algum, eu fiquei, pelo amor de Deus, fazendo propaganda do MAP. Mas é realmente uma oportunidade. é o método. São oito módulos, lá você aprende. Quando eu falo sobre padrões, tem um módulo lá que são muitos sobre identidade. Das identidades que a gente erra, da Neivão. Eu repeti muito padrões do meu pai, da minha mãe, e tive que deixar alguns, porque já não funcionou para eles. Imagina para mim se ia funcionar, né? Mas eu estava repetindo a mesma coisa. Então, eu tenho uma... A gente usa muito o termo crença, né? Eu tenho uma crença que eu só posso ensinar aquilo que eu vivo. E a minha história, como vocês já sabem, é uma história muito bacana de superação. Eu falei, eu vou criar um método. Eu não imaginava o que seria o sucesso como é hoje. Hoje a gente recebe várias pessoas de São Paulo. Tem gente de São Paulo que eu vi que já estava assistindo o virão para também aqui participar. São 20 horas mesmo de entender como que nós funcionamos. E o que acontece? A gente não nasce com o manual de instrução. A gente nasce as experiências da vida vai criando as nossas programações mentais, né? Então, é necessário sair da correnteza da vida e vir um pouco para a margem e perceber, assim, o que eu posso fazer para ser ainda melhor? A gente está com um esforço grandioso para alcançar algo e ter um caminho muito mais simples para a gente alcançar um caminho já pavimentado, né? Eu vi isso por experiência própria e é muito bacana. Muito bem. O pessoal está dizendo aqui que além do... Desculpa, Albuque. É o Esquadrão X. É o Esquadrão X, Max Performance, é isso? O Esquadrão, ele acontece, é uma live semanal que acontece toda terça-feira, 6h47 no meu Instagram. É um sucesso. O ano passado, quando eu me vi... 6h47 da tarde. Da manhã. Da manhã. Da manhã. A melhor parte, você tem que saber. O maior presente que eu recebi em 2020. Quando o mundo parou da pandemia, eu fiz 157 aulas de domingo a domingo. 6h47 da manhã. E vários deles... 6h47 da madrugada. É... É... Então, já ouviu falar do milagre da manhã? Pois bem. Bem parecido. E é muito bacana. Você ainda faz? É muito bacana. Faz toda terça. Ele era todo... Era de domingo a domingo, Fernando. Pois eu vou participar. Eu vou participar. Cara, você vai adorar. Vale a pena acordar cedo. Vale a pena acordar cedo. A próxima aula, a aula número 7, terça-feira que vem, chama-se Campo de Batalha, meu irmão. É arrepiante. É muito bacana. As pessoas que assistem o esquadrão podem até comentar aí. E foi um presente que eu fiz sempre. Domingo a domingo. 157 dias. Todos. Domingo a domingo. Eu fazia. Aí, agora, em 2021, eu lancei a segunda temporada. E aí, foi muito bacana porque eu tenho seguidores de Portugal, de Luxemburgo, de Estados Unidos, que é que vão lá também. O online é bom por isso. Vocês que estão aí, eu estou com Vitória, a gente está se falando. Esse é um novo mundo. Um mundo que já existia, só que a gente não tinha esse atinado aí. Tinha tempo, né? Tinha tempo. Exatamente. Eu não colocava como prioridade, né? Depois, o Alô quer fazer uma pergunta que eu sei que ele tem. Depois eu quero falar sobre o tempo. Por favor. Eu ia... A gente estava falando do MAP e eu ia entrar nesse assunto que falou do Espírito Santo. Eu queria saber se você tem planos do online, agora você falou do esquadrão, tem planos de rodar esse... esse seu programa de Mindset pelo Brasil em alguns eventos em São Paulo, fazer isso também, não? Rapaz, me fiquei assim, o coração chegou a pulsar mais forte agora com essa pergunta sua. Eu sempre ensino meus alunos a falarem abertamente dos seus objetivos. Pode parecer, talvez, pretencioso, mas o meu objetivo de vida é ser o maior treinador de Mindset do Brasil. com toda a humildade do mundo, sabe? Pelo amor de Deus, não é com toda a humildade do mundo, porque eu acredito muito nisso. Eu sou a prova viva que funciona, né? Pra alguém que não sabia nem conversar direito até 20 anos, pra alguém que não sabia nem ler e escrever direito até os 17. Isso que eu fui alcançando na minha vida, então eu tenho como uma missão, sem que vocês acreditam, missão de vida. A minha missão de vida é alcançar isso aí. E aí, São Paulo é a minha próxima Seara, eu tô indo pra assessoria de imprensa, pra Márcia, e fazer um trabalho grandioso em várias frentes aí em São Paulo, porque São Paulo realmente é onde tudo acontece, né? No Brasil, eu falo que é um outro país dentro do Brasil, e é um contexto, mas eu quero que o Brasil venha com a experiência também com esse meu treinamento, mas sim, já tive a oportunidade de fazer trabalhos presenciais antes da pandemia em vários estados, fui pra Rio Grande do Norte, cara, fiz um projeto lindo lá, voltei agora em Rondônia, Acre, só que tá tudo pausado devido à pandemia, né? Porque a minha maior atuação era offline. A minha carreira era todo dia no palco, pra 300, 500 pessoas palestrando, e aí veio a pandemia digital, criou isso, mas eu tenho a intenção sim de levar. Se você perguntar meu sonho de vida daqui a cinco anos ter uma turma de mapa aí com 600, 800 alunos em São Paulo. Ah, não tem dúvida, eu acho isso mais do que possível pra... Tá gravado, tá gravado aqui, vamos lembrar isso aqui. Tá gravado. O teu trabalho e a tua história são incríveis, você com certeza vai crescer mais e mais, você já... Vai ouvir falar muito. Quando você tem uma relevância importante no efeito transformador na vida das pessoas, você criou uma legião de fãs, que é o que eu tô vendo aqui, no nosso chat. Inclusive, um beijo pra minha mãe que tá assistindo também, que eu já vi aqui. Mas é maravilhoso isso, é maravilhoso, sabe? Você ter uma legião de fãs, pessoas que te admiram, por quê? Porque fez um efeito transformador. Quem transforma é a gente mesmo sempre, mas é o conhecimento que você disse, ninguém muda, ninguém faz nada com ninguém, a não ser você. A decisão vai estar sempre na tua mão. Mas se a gente puder falar assim, vai por aqui, vai por ali, etc., ajuda muito. Agora, Lucas, eu queria falar com você uma outra questão que eu tinha falado no tempo. Vou abrir meu coração novamente. Graças a Deus, eu sou do despido de vergonha em relação a isso. Se não tem personagem, vou eu mesmo. Vai no eu real, né? É, podia falar que era um amigo, que era com o primo, etc., que era um albuque, podia falar qualquer coisa, mas não. Ó, albuque, tô de hoje. É, eu tinha um problema, melhorou muito. Tá cortando a transmissão, tá dando pra ouvir bem? Tá. Ok. Consegui. Tá, te conto. Eu tinha um problema muito sério em relação ao tempo. É, na minha cabeça, o tempo sempre vai jogar contra. Porque, eu tô aqui agora com vocês, é um tempo baita, triprodutivo, maravilhoso, coisa linda. Se eu sentar e ficar, às vezes, sem fazer nada, eu ouvi isso uma vez, eu não lembro se foi Zezé de Camargo ou do Luciano, um dos dois, numa entrevista. Pô, vocês estão gravando DVD, fazendo turnê nos Estados Unidos, vocês estão... E ele falou uma coisa que aquilo ficou na minha cabeça, aquilo que a gente fala, tem coisas que entram... Se eu tiver a impressão de que o mundo tá rodando e eu tô parado, eu enlouqueço, ele falou. Eu tenho que estar sempre rodando. Sempre em movimento. Sempre em movimento. Sempre uma questão física, cinética, da coisa, mecânica, né? E isso ficou na minha cabeça. E eu falei, putz, é isso aí. Então, eu tenho algumas questões com como a gente tem que fazer pra ter no tempo o nosso aliado. Porque, assim, eu odeio sentir que eu tô perdendo tempo com pessoas, com coisas. Por exemplo, hoje eu tive aqui um problema com o notebook. Não tá conectando a rede, eu vou ver isso. É uma coisa simples, o adaptador de rede sumiu, deve ter tido algum problema. Você vai lá, painel de controle, atualiza driver, qualquer bobagem. Resolve. Se fosse antes, não funciona, não vou gastar tempo. Abre a janela e joga. Pra mim, era assim. Não vai mais tomar o meu tempo que não tem solução. Só que era uma coisa muito radical. E outras questões, por exemplo, eu ficava louco da vida quando eu vi alguém jovem morrendo próximo de mim. Alguém que eu conheço na minha faixa etária. Eu lembro uma vez, eu vou dar um exemplo que é um exemplo mais plausível. existia um rapaz que era jornalista vindo interior de São Paulo, as pessoas sabem, quem não sabe, eu digo. E era um menino que tinha a mesma idade que eu, o Juliano, ele morreu dentro da redação de um jornal, outro jornal, eu trabalhava no A e no B. Ele teve um infarto com 26 anos e morreu na hora. Não teve o que fazer, o tempo começou a morrer. Eu passei um mês achando que eu era o próximo e que isso ia acontecer comigo no dia seguinte. Olha o tempo, o que ele fez. Ele gastava o tempo dele aqui. Meu Deus, ele morreu com 26, eu vou morrer com 26. Porque ele tinha a mesma vida que eu, ele trabalhava igual idiota, comia mal pra caramba, não se exercitava. E estou aqui, cheguei aos 34. Já estamos aí. Então, eu sempre, como que a gente deve estudar aqui o tempo? Porque eu estou sempre achando que a gente está perdendo o tempo e não repõe. Não tem reposição do tempo. Se você, ah, vou acordar cedo, 6h47, terça-feira, eu vou estar na live do Lucas. Aí, se eu acordar 7h30, eu já, puta que pariu, me dá um gatilho, já perdi o tempo, eu perdi, puta, não vou mais conseguir. E hoje, melhorei muito. Não tenho esses desesperos mais, né? E eu escrevo sobre o tempo. Eu tenho um personagem chamado Cezé Fredo, que ele lida muito mal com o tempo. Está no meu Facebook, é um texto que as pessoas gostaram muito. Está no Twitter também. As pessoas gostaram muito. Eu vou mandar para você, Lucas, depois. E as pessoas falaram que tinha que ser um personagem que tinha que virar uma série. As relações de Cezé Fredo com o tempo. Talvez, as minhas, os meus dilemas, eu coloquei no Cezé Fredo. Eles, seja eu, talvez. Que eu me dou, às vezes, para falar de mim. Eu sou muito melhor nas palavras do que na fala. Acho que se eu fosse no meu Twitter, acho louvável, a terapia, eu deveria escrever para o psicólogo não falar. Eu chego com o encadernado. Mas deixa eu escrever que eu sou melhor escrevendo. Mas você tem uma coisa ainda melhor no meu ponto de vista, que tem uma energia muito aberta. A sua energia aberta faz com que a gente compreenda, pelo menos o meu ponto de vista, compreende mais ainda você. Quando se fala em questão de tempo, você foi falando e foi passando um filme na minha cabeça, porque é um dilema que não vou, não vou citar esse exemplo alto porque eu não fiz isso para o sentido. Mas chutaria seu posto dizer que em torno de 90% de pessoas são ocupadas, mas não são produtivas. Então, acho que o primeiro ponto de mudança de mindset que você pode ter, e as pessoas que estão se sentindo também, é se responder. Eu sou ocupado ou sou produtivo? Porque, por exemplo, eu também vivia muito, eu me cumprava, às vezes, Fernando, durante a semana eu assisti Netflix, eu vi um filme, porque existia um conjunto de crença na minha cabeça que você tem que ralar para vencer na vida, você tem que sofrer para pagar o preço, tempo é dinheiro, você não pode perder tempo para nada. Então, hoje, eu gosto de trabalhar na minha mente a produtividade, sabe? Então, por exemplo, a live do Lucas lá, 6h47, você chegou 7h e pouca. Se você ouviu três frases lá e fez o sentido para você, uau, você já foi produtivo. Então, assim, é não querer controlar o tempo, e sim, vivê-lo, porque essas pessoas que morrem mais cedo ou mais tarde, querem o tempo dela também. Cada um tem o seu próprio relógio. O tempo cria uma ditadura do tempo, que eu chamo. O que é a ditadura do tempo? Idade para casar, idade para ter filho, idade para fazer isso, para ter profissão, e as pessoas vão se tornando refém do tempo. Tempo, para mim, é uma oportunidade que a gente recebe do universo, e não a ditadura onde eu tenho que aproveitar ele dentro de um padrão. Então, claro que tem um conteúdo muito mais amplo que eu poderia passar dentro da pergunta sua sobre como ter gestão do tempo e produtividade. Eu tenho todo um passo a passo para ir. Só que, de uma forma mais rasa, a resposta é, use mais o termo produtivo, não ocupado, e ter que fazer tudo ao mesmo tempo. Eu sempre pergunto assim, Fernando, quem eu agrado quando eu faço isso? Eu acordar todo dia cedo para falar, quem eu agrado? Quem eu agrado ter que ser bem sucedido na vida aos 30? Quem eu agrado? Eu lembro que quando eu casei, as pessoas me perguntavam, você vai ter filho quando? Aí, quando eu tive o primeiro filho, eu pensei, agora acabou, ninguém vai perguntar mais isso. Agora eu pergunto, você vai ter o segundo quando? Eu vou ter o segundo. As pessoas estão o tempo inteiro querendo determinar algo para a gente, como se existisse um tempo certo para cada coisa. e não existe. O melhor tempo é aquele quando finaliza ele, como assim, como eu vou sentir quando finalizar essa entrevista, que você foi feliz. É melhor ser feliz do que ter razão. As pessoas estão perdendo a felicidade por viverem no automático, por viverem... E aquela história, quem trabalha demais não tem dinheiro. Eu falo assim, quem não entende como fazer dinheiro, que não tem, nem só quem trabalha demais ou quem trabalha de menos. Então, eu convidaria as pessoas que experimentam a dificuldade sobre o tempo para não se tornar refém dele. A melhor autonomia que nós podemos ter é escolher como vamos utilizar o tempo. Eu posso escolher acordar amanhã até 10 horas ou escolher acordar amanhã até 5 horas e correr na orla. São escolhas. Eu gosto de pensar... Essa questão... A primeira coisa que eu tive que aprender é isso. Um, eu não controlo o tempo e o tempo dos outros é o dos outros. Exato. Cada um tem seu cuidado. Exato, que eu tive que entender. E quando eu vejo essa questão do desperdício da ocupação versus produtividade, eu faço uma única pergunta pelo que fiz. A gente só consegue medir o tempo pelo que a gente fez, não pelo que a gente vai fazer, porque tudo pode mudar. Aí, quando você olha e eu faço uma pergunta só. Ah, hoje eu tirei a tarde para a gente sair para ter um passeio com a família. Hoje eu tirei a tarde para não fazer nada. Hoje eu tirei a tarde para escrever o capítulo do meu livro. A pergunta que eu faço sempre é valeu? Boa. Se valeu... Fazer nada também é produtivo, às vezes. Sim. Às vezes, fazer nada é produtivo. Eu tenho um momento lá no MAP, já dando spoiler para vocês, que eu chamo de cobertinha da amargura. Sabe? O que é cobertinha da amargura? Quando você leva um não na vida, alguma coisa deu ruim, você precisa se acolher, gente. Isso é natural. Sabe? Tirar um tempo e se acolher naquele momento. As pessoas vão se maquiando demais e fingindo que está bem, às vezes não está. Então, por mais que eu sou treinador, eu estou todo dia em vídeo aqui treinando as pessoas, mas eu tenho dia que eu estou com uma raiva danada, tem dia que eu estou experimentando um estresse também. Isso é natural. A gente precisa ter tempo para todo, né? Tempo para aborrecer, tempo para ser feliz, tempo para sorrir, tempo para chorar. Todos nós temos tempo para isso. Então, fazer nada, às vezes... Sabe? Por exemplo, quando eu tiro um tempo para ver um filme lá na Netflix, minha mente fica melhor, eu descanso, recupero a minha criatividade. Então, é o que você falou, é não se tornar repém do tempo. Se valeu a pena, é a melhor resposta que a gente tem. Às vezes a gente tem um negócio aqui durante a semana, porque é muita coisa, né? Faz muita coisa, atende clientes, trabalha, tem um monte de coisa. Isso. E aí eu olho para ele, às vezes, assim, no final da tarde, vamos sair para tomar um café? Ou não, não precisa nem sair, vamos fazer um café? Então, aí ele desliga, bate o computador, vamos lá, a gente faz o café, conversa sobre outras coisas, porque é... Precisa, né? Você estava falando de acolhimento, e quando a gente não está legal, a gente tem a péssima mania, que eu acho que é uma péssima mania, talvez uma crença, ou talvez é a criança interior dando o ar da graça, que é você buscar o acolhimento no outro, né? Aí que vem o desafio. É, e aí quando você... É inconsciente, eu acredito até que seja uma crença, né? Que quando você vai buscar o acolhimento no outro, que fica naquela eterna busca, às vezes o outro não está disponível, o outro não quer, o outro não entende, e aí que está o grande x da questão, que é você se acolher, né? Que você se resguardar, que você ter esses momentos, né? E reconhecer que você precisa se acolher. Essa questão de buscar apoio no outro, ela vem da criança interna, que quando ela apanha vai contar para a mãe e para o pai, né? Então, assim, de um molde, de um molde em porta de criança, a gente tem esse padrão, né? Ah, bateram em mim, falaram isso de mim, a gente cresce e continua com esse comportamento de alguma forma. Então, se acolher é o primeiro passo. Às vezes, tem dias, gente, que tudo dá ruim, isso é natural. por mais motivado que a gente, gente que está rindo todo dia, tem um problema mental, alguma coisa. Não é normal você estar todo dia. Tem dias que você está estressado e é natural. O que não pode é estar todo dia estressado. Aí você tem que procurar um tipo de apoio também. Ah, isso é um sinal, né? Foi o que eu falei, o excesso, todo o excesso está escondendo uma falta. É, eu costumo brincar lá no meu Instagram, Lucas, que às vezes eu faço as lives de astrologia, essas coisas todas, né? E eu sempre deixo muito claro, e falei assim, gente, o que os planetas estão aprontando acontece aqui na minha casa também. Acontece comigo, porque eu não virei mestre ascensionado, não estou tocando arco em nenhuma nuvem. Eu estou aqui, ó, aprendendo com todo mundo. A única coisa é que talvez eu interprete um pouquinho e passe para vocês, mas acontece aqui também. Exatamente, todos nós estamos vulneráveis, né? Os problemas sempre existirão, a forma que nós lidamos com eles se muda. É diferente. Olha o Moutinho que vai falar aí, né? Eu só queria voltar um pouco no negócio do tempo, que tipo, quando você é muito bem estruturado, você sabe te policiar, que você sente que você é produtivo, mesmo quando você para para ver sério, que eu estou viciado em sério agora, eu passo das... E livro, né? Às três da manhã... Todo dia é uma coisa diferente. você lê muito rápido. Eu leio rápido? É bom ler rápido. Você leva três horas para chegar na... Daí, tipo, eu vejo que meu dia é produtivo, só que é ruim você sempre pensar que falta tempo ainda, mesmo você produzindo muito. Eu acredito que sim, muitas pessoas exige um padrão, um comando mental que tem que estar o tempo todo ocupado. As pessoas se culpam por isso, né? Então, assim, para mim, o dia produtivo é aquele dia que eu consegui ser meu objetivo, sabe? Porque o conceito objetivo é o dia mais produtivo que tem. Pior não valorização do tempo é perceber que ele... Não perceber que ele está passando. Esse assunto sobre tempo para mim é um movimento muito bacana, porque foi uma grande inspiração que eu tive também. Porque eu não me permitia, eu achava que tinha que estar o tempo todo ocupado. Mas por quê? Lá, enquanto eu era criança, eu tinha ensinado a acreditar que ficar atuando é coisa de gente preguiçosa. Sabe? Não podia. Eu, quando era criança, não podia andar de bicicleta durante a semana, porque... Exatamente, é o sábado e domingo. Porque é feio, é coisa de criança preguiçosa. Então, foi implantado em mim um chip mental que até que está o tempo todo... E eu achava que era bonito. Eu tinha três empregos. Agora todo mundo odeia o crime lá, né? Eu tinha três empregos, eu trabalhava compulsivamente, dava aula num monte de escola, aquela loucura, mas internamente eu tinha um ganho secundário. Porque eu achava assim, uau, como que eu sou top demais, eu sou um cara trabalhador, eu ostentava internamente que eu era um cara poderoso porque eu trabalhava muito. Então, eu tive que reprogramar a minha cabeça sobre o tempo. Como que você pode dedicar tempo a alguém se você não tiver um tempo pra você? O maior presente que você pode dar a alguém é o tempo. O tempo, nós estamos dando uns para os outros neste momento, e os nossos, é, essas pessoas que estão ouvindo aí, não é o público que está ouvindo também. Então, se permitir, não se cobrar tanto também, não, porque a vida já cobra demais a gente. Um problema que eu vejo nesse negócio de tempo, falando de mim, que até você falou que eu ia criar metas, eu tenho um problema sério que eu crio metas, por exemplo, eu faço muita coisa 3D aqui, faço muita coisa pessoal, eu crio metas, eu cumpro a meta do dia, vou ver minha série, cumpro a meta, cumpro a meta do livro, mas eu acho que eu tinha que ir um pouco além disso, entendeu? É, o julgamento interno. Você cumpriu a meta, talvez você podia fazer um pouco mais, sabe aquela coisa, foi bom, mas podia ter sido melhor. Nunca está, você nunca bateu, o 10 não existe, entendeu? É, eu entendi, mas é... Você sempre é bom, mas você pode ser melhor. Isso é positivo até sempre. Acho que quando eu era milico, desculpa, quando eu era milico, eu acho que veio essa mentalidade, sei lá. Eu acho que é importante você, quando a gente se cobra muito mais, o pior desafio que existe é não valorizar o que foi feito, sabe? Então, assim, já teve palestras que eu fiz, eu vi que eu não fui bem, sabe? Já tenho 10 anos de carreira, tenho altas histórias para contar de palestra, e aí eu criei um mecanismo, é o que eu dei conta, está tudo bem. Então, assim, teve dia que eu alcancei a meta, eu só fiz isso hoje, é o que eu dei conta, o mundo supera, a gente não tem que se cobrar tanto. Essa questão de se cobrar demais, de deixar os problemas, de focar no produtivo, da produtividade em excesso, faz com que as pessoas se tornem muito mecanizadas. Então, não estou aqui fazendo apologia ao descanso em excesso, eu estou induzindo a todos nós entendermos que é necessário também dar esse tempo e valorizar a meta que você bateu, cara. Ressignifica, agora que eu vou descansar, eu já bati minha meta do dia, vou até tomar um suco gelado, vou fazer outra coisa, porque meu dia já está ganho, segue a vida. Muito que bem. Eu tenho tanta coisa para falar para o Lucas, mas vai virar uma, acho que vai até às quatro da manhã se deixar o book. A gente pode fazer um seriado aqui. A gente vai marcar o retorno dele. O capítulo um, o capítulo dois. Nossa, é muito. A gente vai marcar um churrasco presencial quando passar a pandemia, só tem uma exigência. Quando passar a pandemia, marcar um churrasco presencial todo mundo, e vai passar a vida, aí vai tudo bem. Melhor coisa, a melhor coisa. Eu tenho só uma curiosidade, só para a gente encerrar, uma curiosidade minha, assim, em relação ao seu ponto da virada. Você teve algum datilho especial para você chegar nesse, todo esse conhecimento? O jogo sempre é interno, nunca soube ganhar o jogo, é sempre mudar de fase e escolher com quem jogar. A grande virada da minha vida foi quando eu identifiquei do que eu sou capaz, quando eu desconstruí crenças sobre a minha capacidade, quando eu entendi esse jogo interno, eu consegui virar a vida. E depois, quando eu passei a entender que a sua frequência atrai a sua tribo. Então, eu precisava atrair pessoas que estavam vibrando a mesma energia que eu. e não adianta dar banho em corpo, né? Então, você tem que estar relacionando com pessoas que estão na mesma frequência que você. Então, naquela crença de querer ajudar todo mundo, eu já tive essa fase da vida, uma fase que eu achava que eu tinha que mudar o mundo, sabe? Até pela gratidão de eu ter conseguido vencer. Isso me fez muito mal. Então, eu identifiquei hoje que o melhor presente que eu posso dar ao meu público, à minha família, meu filho, minha esposa, meus pais, etc e tal, é o exemplo. Que eles possam olhar para mim e perceber assim, olha, se o Lucas conseguiu, eu também posso conseguir, eu também posso seguir. Então, a grande virada, adorei essa pergunta, a grande virada veio aí, quando eu entendi que eu fui capaz do primeiro ponto e quando eu comecei a escolher com quem eu quero viver, com quem eu vou viver. Maravilhoso. Todos nós, a gente tem a nossa história, nosso ponto de virada, né? Na constelação, a gente fala que é o momento de dar a luz, né? Jogar a luz na linha. Exatamente. Onde é que a gente encontra Lucas Fonseca, o público que quer continuar te seguindo, te acompanhando? Fala para a gente. Ah, que maravilha. Tudo é Lucas Fonseca Oficial. Instagram, Lucas Fonseca Oficial. Facebook, LinkedIn, todas as redes sociais, Lucas Fonseca Oficial. Vai ser um presente ter vocês lá me acompanhando, assim como vai ser um presente para mim aqui. como o Vivi falou, são tantos assuntos. Eu queria falar, comecei a falar sobre ganhos primários, ganhos secundários, para dar uma pauta, hein? O que é ganho primário e ganho secundário? Que todos nós nos vendemos pelos ganhos secundários, né? Mas é um presente estar aqui com vocês, a todos que assistiram e ouviram, que vai ser gravado, que um pouquinho dessa palavra possa ir para o seu coração. Que todos nós possamos despertar dentro de nós o melhor que nós podemos. Quando a gente olha para a gente, tudo que eu dei conta é o que eu consigo, porque medíocre é quem vive na média, quem vive na média é medíocre. Então, a gente merece mais, a gente pode mais parar de sobreviver de migalhas que caem da mesa, aprender a sentar se a mesa está boleada com tudo. Então, já que a gente merece esse pacote. Raciona, anotou essa aí? Mas é verdade, eu, quando eu falei no próprio Tamo Junto lá na Pan, uma vez eu falei para as pessoas pararem de serem medíocres, que medíocre é ser mediano e quem é mediano não me interessa, eu apanhei como um cachorro molhado. E as pessoas não entendem, porque às vezes ser medíocre é confortável, a gente tem que perder mais. Eu acho que essa busca é muito fundamental e é o que me move a minha mudança. Eu já me contentei muito em ser o cachorro que fica em volta da mesa no churrasco esperando ver se sobra ou não. Já cansei disso. A mudança está aí. A mudança está aí. Ser inconformado, Fernando. A gente tem que ser grato a tudo, gratidão, quanto mais você agradece, mais a graça dessa, que é óbvio. Agora, ser inconformado. E quando eu falo de medíocre, média, não é a média comparada a alguém, é comparada a gente que consegue. Sabe? Ter consciência daquilo que você não sabe também é maravilhoso. Eu tenho um monte de coisa que eu não sei. Eu tenho colaboradores nas minhas empresas que sabem muito mais do que outras coisas. Mas aquilo que a gente se dispõe a fazer, a gente precisa ser excelente. Quando a noite tem um termo que eu uso, é um pouco churro, mas eu uso muito nas palestras, tem gente que está na merda, mas está quentinho. Então ele fica... A gente tem que acordar e sair, sair, procurar um novo momento, procurar a vida que nós merecemos ter. É, a zona de estagnação, né? Quando eu estou estagnado, né? Eu tenho medo de mudança. Não está ruim, mas está bom. É. Vai levando, né? Vai levando. Vai levando. Vai deixando. O pai fala do negócio que é melhor pingar do que secar. Isso é uma crença, é uma crença gigantesca. Nossa, que crença. Não. Arruma-se. Que crença. Que crença. Eu me sinto na missão de olhar para as pessoas. Quando alguém vem me parabenizar pela minha história, eu falo, eu preciso de inspiração para vocês. Eu tive a oportunidade de receber um prêmio na minha cidade, cidade que eu nasci, e quando eu fui fazer um discurso, eu falei, olha, eu vim aqui para inspirar mais pessoas a vencerem também. E é isso que me move. Minha profissão é uma missão de vida que eu tenho. Eu estou muito feliz por estarem aqui com vocês. Porque todos nós, às vezes, precisamos ouvir alguma coisa que vai tocar o nosso coração, que vai criar um campo de ação. Isso é natural. A gente não pode julgar as pessoas tão muito que estão acomodadas às vezes. Talvez elas não encontram esse caminho, né? Então, agora, vontade não se ensina. Vontade ou você tem ou você não tem. Vontade é uma coisa que vem dentro também. A gente precisa inspirar também. Exatamente. Eu costumo dizer que, até dentro dos meus atendimentos também, eu falo muito sobre você não... Você se perdoar, né? Porque lá atrás, ou coisas, né? É o que você entendia como vida, né? Era dentro do seu entendimento. Então, é um processo de auto... O auto-perdão, né? Era o que você tinha. Era o que você tinha no momento. Eu falo isso nas minhas palestras, que é mudar a mesa da mesa do buffet. Aquele buffet te serviu durante X anos. Mas agora você quer experimentar os outros sabores. Você cansou do buffet de massa, você quer ir para o de carne, você quer ir para o de saladas. E a vida é isso. É experimentar todos os sabores que a vida te dá. E é escolher, né? Tudo são escolhas, né? Eu, por exemplo, adoro estrogonofe. É um dos pratos que eu mais gosto. Agora, comer estrogonofe todo dia são o saco. Exatamente. Precisa se permitir ousar e pagar o preço. E pagar o preço também. A gente vê o sucesso das pessoas, das conquistas, mas sempre é uma história de cooperação. Eu acho muito bacana. Eu vejo em vocês o trabalho, o quanto vocês se dedicam, vocês se esforçam. Isso é muito bacana. Não precisa se fortalecer mais, ter mais empatia, ter mais gratidão, ter mais compaixão com o próximo, né? Duas coisas mudariam o mundo, né? A autorresponsabilidade, ou seja, fazer a minha parte. E, segundo, a compaixão. Muito se fala em amor, mas se você amar alguém e não respeitar, também não adianta nada. Então, porque são valores diferentes, né? Tem pessoas que talvez não valoram amor, mas não tem respeito. E aí, como que fica? Então, a gente precisa ter mais compaixão. Eu gosto muito disso, a minha essência de vida, que eu mais acredito, né? Quando eu olho para os meus alunos, meu público, eu vejo que está acontecendo a diferença e acredito que o show está só começando, né? Está só começando. Tem muita coisa boa para a gente viver ainda. Eu lembrei aqui de uma citação... De uma citação do Sartre com o Lucas falando, né? Sobre o passado e o futuro, né? Não importa o que fizeram com você. Importa o que você vai fazer com o que fizeram de você. O que importa o que você vai fazer com essas pessoas que fizeram com você. É porrada. E amanhã, Fernando, eu vou fazer estrogonofe em sua homenagem aqui em casa. Muito obrigado. Muito obrigado aqui para ele. Eu acho ótimo. A gente está longe do Baez. Ele faz todos... Amanhã... Amanhã todo mundo... Comida deliciosa. Amanhã todo mundo... Anda para a gente. Caixa postal. Todo mundo pegando a bandeirante também para ir ver o Baez. O que é, Albu? Quando eu fui, foi o estrogonofe, hein? Que bacana. Vamos todo mundo pegar a bandeirante e ir até o Baez comer estrogonofe também. Vamos, Roma Paulínia. É isso aí. A querida Paulínia. Lucas, muito obrigado, meu caro. Eu quem agradeço, gente. Que presente. Que maravilha estar aqui com vocês. É tão bom estar confortável com as pessoas com as quais a gente está conversando. Eu tenho certeza que todo o público sentiu isso. Meu carinho que eu tenho por vocês. Mais, menos o trabalho de vocês. Sempre que quiserem, gente, pode me chamar. Eu virei com o maior prazer. Porque eu acredito no trabalho de vocês aqui muito no meu trabalho. Sozinhos somos focos. Juntos somos imbatíveis. Vai se fortalecendo cada vez mais. É isso aí. Esteja sempre convidado. Tem muitas coisas ainda para conversar. É verdade. Um beijo para a Márcia. Vai ter uma honra. Baita profissional de assessoria de imprensa. Maravilhosa. Um beijão para vocês. Maravilhosa. Pessoal incrível. Márcia. A Márcia é todo o time dela. A Lu que está acompanhando. O time dela. Eu fiz basicamente grande parte do Tamo Junto com a ajuda delas. Da Márcia, da Lu, da Fabi. Ela disse, peraí, hoje eu não tenho convidado. Era só ligar para ela que elas me ajudavam. a gente já é sócio. Depois vou mandar um abraço também para a minha família. Agora que estou vendo aqui minha família, minha irmã, esposa, meus colaboradores. A pessoa está aqui também, a Danilo. Tem uma galera aqui. É maravilhosa. Eu não olhei aqui. agora que estou vendo o chat aqui. Um abraço para todos vocês. Acreditem cada vez mais que a gente vai fortalecer. Um beijo, Lucas. Valeu, Lucas. Muito obrigada. Valeu, valeu. Este foi Lucas Fonseca. É, Fernando. Eu falei que ia ser especial hoje. Não falei? Não.